Fala aí galera, beleza? L Fernando Gamer aí pra mais um vídeo trazendo pra vocês galera A campanha aí, a segunda parte dessa campanha Pra quem não viu o primeiro vídeo, tá aí na descrição do vídeo a lista completa de todos os gameplays Que eu tô fazendo, começando aqui a segunda série, a segunda parte dessa série Vamos lá, eu parei no último vídeo aqui falando com o Harim E vamos lá então Então, fiz o bastante? Posso falar com o Brecken agora? Primeiro, troque de roupa Eu deixei roupas novas no seu quarto, número 194 Porque eu fui salvar a vida do seu amigo Estamos gratos, mas sério, vai me fazer vomitar Me chame depois que se trocar Ui Então vamos lá, vamos lá Bom, eu andei jogando um pouco com um outro save, né? Pra tá aprendendo um pouquinho desse jogo E vamos lá então Porque ele é meio difícil, ainda tô pegando as mães ainda galera Vamos lá, vamos lá Mas tá muito louco O bagulho arrepia, hein? Esse jogo aqui é de arrepiar, hein galera? O bagulho tá louco Vamos lá, vamos lá Bom, trajes Esse é o estoque do jogador Você pode mudar de roupa Aqui, bem como armazenar itens Conforme a sua categoria de sobrevivente Aumenta, você ganha acesso e novos uniformes Beleza Manteiga apertado Roupas Trocando Aí, agora o Harim vai deixar Trabalhar Vamos lá Dano Ainda tô adicionando o estoque Vamos adicionar o cano Cabo de força Fita Fita Deixa eu ver Quantidade 1 de 2 Valor Pregos Tá Ainda tô meio perdido ainda galera Nesse Vou adicionar tudo Que deu pra adicionar aqui, ó Ainda tô aprendendo ainda Ó, não se esqueçam aí Eu tô limpo Onde eu encontro o Bracken Calma aí Se quer ficar aqui Vai ter que provar que tem habilidade Então vá pra academia Academia? Do que você tá falando? É no último andar Só alguns lances de escada pra cima Ah, beleza Então vamos lá Então galera É... Ainda tô pegando as manhas E tal Mas é... É o seguinte É... O que eu ia falar? É... Ah, não se esqueça aí Todos os meus vídeos são em HD, tá? Coloca em HD aí Fica bem melhor a imagem Pra vocês Vamos ver o que tem aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Eu joguei bem pouquinho ainda esse jogo Agora eu tenho que fazer um... Rahino, eu tô te vendo Onde você tá? Perto Rahino Tá esperando o quê? Vem aqui Vamos lá então R1 pra pular Tá lá Técnicas básicas de parkour O botão de pulo R1 É crucial para o movimento vertical Segura o botão de pulo R1 Enquanto observa uma beirada para agarrá-la Você pode efetuar essa ação enquanto caminha Corre, pula e cai Beleza Vamo lá É isso aí Ficou chapado esse jogo, galera Não é por nada não Acho que vai se sentir em casa Contraste num guindaste Opa Vamo lá com ele Oh, quase eu caí, hein Corre Hihi Pula Ê É que eu já aprendi a jogar já, galera Fiz algumas coisas Já dei um rolê já Com zumbizada Olha lá Aquela ponte muito louca Vamo conversar aqui Bem-vindo à nossa academia Primeira coisa Você tem que aprender a correr O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora Pule até lá embaixo Vixe Você tá louco? Isso é suicídio Não seja um molengo Esse novinho Vamo pular também, né? Então Eu ainda não vi ainda Essas Como é que fala? Essas Parte aí Do Desse vídeo Oh Desse gameplay Do jogo, né? Quer dizer E tipo Agora que eu tô acompanhando com vocês Porque eu só queria chegar Na parte de zumbi Lá Mas Vamo lá Uhul Puta merda Puta merda Quase morreu Mas Mas Não gaste toda a energia ainda Tem mais Pra sobreviver lá fora Você precisa se aproveitar do terreno A maioria dos zumbis Não sabe escalar Então quanto mais difícil o terreno Melhor pra você Tem umas situações típicas Montadas aqui pra você Vamos ver como você se sai Beleza Então Essas partes aí Quando começam a falar assim Galera Eu não acompanhei Eu tô acompanhando junto com vocês Porque eu queria aprender um pouco Sobre o jogo Ou Tá bom Valeu Ó Eu já tô ficando bom Tá Vixe Morri Ou foi mal galera Vamo lá E agora Nem lembro O que tem que fazer Oh Quase eu caí Ah Tinha que vir aqui Nossa Pulei antes Tá vendo como eu ainda sou meio noob Tá bom Valeu Tente novamente Ah É aqui Aê Fernando Valeu Ai Nossa Tô perdida Como é que eu subo ali mesmo Se fosse com um zumbi Já tinha morrido Vai filho Eu vim da onde mesmo Ou foi mal galera É Eu caí aqui embaixo Ali né Vim daqui Ah Sobe aqui Tá vendo como eu ainda não Não peguei a manha Aê Tô aprendendo Tô aprendendo Dá um boi pra mim Uhul E não caia Porque não tem nenhuma rede Ixi Aqui Dá pra ir Tem que olhar muito bem Nossa Você não sobrevive nem 10 minutos Se não puder fazer isso De onde que eu vim mesmo Tá vendo o bagulho é louco Por aqui de volta Deu umas mancadas aí É É assim mesmo galera Tô aprendendo Oh Aê Vamo lá Agora aqui Eu desço Isso Vim pra cá Eu subo Usei o L Isso Aí ele vai subir É Agora vamo pra lá Vai Ué louco Pula Sobe Aí agora Pula pra lá Isso Agora aqui Volte ao guindas Beleza Rarinho Agora pra eu descer Acho que tem que ir por aqui Isso aí Não Como é que eu subi aqui agora Ixi Nossa Tô viajando Aqui ó Sobe aqui É difícil galera Esse jogo aqui O bagulho é louco Meu Não é fácil não Achei que era fácil Aê Agora eu vou por ali Você tem um talento natural Cara Ou então Você já fez isso antes Já fez isso antes Não O mais perto que eu cheguei disso Foi na pista de atletismo Da escola Então você é um prodígio Nunca vi nada parecido Valeu chefia Chefe novinho Tem que apertar Tem que apertar Não é que nem BF Não Só encostar Sobe Sobe aqui ó O bagulho tá muito louco Galera Nossa Na hora que começa o bagulho Do zumbi O bagulho fica doido O que? Opa O que está acontecendo comigo? Crane? Crane! Fala comigo O que está acontecendo? Alguma coisa Cai Errada Raheem O que aconteceu comigo? Ai droga Acho que é a sua primeira convulsão Volte logo pra cá Vixe O bagulho é tenso Né galera Tá ficando ruim O tiozinho Tá nem conseguindo correr Vamos ver aqui Desce Isso Desce pra Aqui ó Ele tá aqui Ixi A primeira vez que eu joguei Galera Nossa Eu me perdi tanto Mas vamos lá Que porra foi aquela? Quer dizer que eu tô me transformando? Provavelmente não Essas convulsões São normais Infelizmente É melhor você ir ver o Dr. Zir Ele vai checar E provavelmente vai te dar uma dose de antes ir Mas antes de ir até o Ziri Fale com o intendente Ele vai te dar uns equipamentos Pra você ir lá fora Sem que arranque em sua cabeça Então Tá esperando o que? Vai logo Beleza chefe 17 metros Vamos lá Aqui a sala do chefe Usa elevador É isso aqui Aí Pegou o elevador Favelas Eles me deram algo de verdade pra fazer E ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou Até aqui tudo bem Agora eu tenho que pegar equipamentos com o tal de intendente Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Jogar mais um pouquinho Pro gameplay não ficar muito grande Esperar esse load aqui Fale com o intendente Entendente Ah Você é o novato Rahim me avisou sobre você Sim sou eu Meu nome é Crane Não vou tentar nem aprender o seu nome Enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias Mas Aqui Isso é pra você Aliás Estão dizendo da torre Que você é só mais um peso morto esperando por comida e antesina Quero dizer As pessoas aqui não gostam de você Mas não as culpe É fácil ficar paranoico quando se vive isolado E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora Tem bastante paranoia no ar Uma cidade inteira sem ninguém para ajudar além da gente Mas se você trouxer algum suprimento das entregas aéreas As pessoas vão mudar bem rápido Essas coisas mudam o jogo Obrigado Eu me lembrarei disso Mais alguma coisa Eu estou meio que com pressa E se você Está tentando ser mais popular Tente ajudar o pessoal Faça uns favores Eles podem gostar mais de você Você pode até achar uma mulher Para te esquentar a noite Ui Então vamos lá né Vamos lá É aqui Dá pra adicionar Tudo Vou pegar esse aqui também Porrete Vamos ver se ele Então tá beleza Sem itens Vamos lá Ah beleza Tá bom Obrigado pelo toque Opa Onde que é mesmo? Ah lá embaixo Poxa Onde que é mesmo? Ah é por aqui Isso Vendo Eu já até esqueci Já joguei Muito pouco esse jogo Galera Vocês não tem ideia Tá Meu Tá muito louco Esse jogo aqui Eu adorei Na boa Ok novato Tenha cuidado lá fora Já perdemos muita gente Beleza Ok novato O Dr. Zero Está num trailer Numa quadra de esporte cercada Quando você sair da torre Se mantém à esquerda E vai em direção ao fogo Não dá pra se perder É Crane moleque Ok Crane Sim Vamos lá Continue se movendo Não temos tempo Pra apreciar a paisagem E tente não fazer barulho Barulhos atraem esses malditos Bom galera É o seguinte Vou ficando por aqui Tá Porque o vídeo já tá meio grande Infelizmente é isso Meu Outro vídeo Ficou 4 gigas Pra eu tá fazendo o upload Devido a ser uma imagem boa Pra tá trazendo pro canal Uma qualidade boa Infelizmente vou ter que cortar aqui Tá Mas eu quero agradecer aí Aguardem aí Logo mais Vou tá liberando Os próximos episódios Tô com uma ideia aí Bem provável Que eu faça A história completa Desse jogo Vamos ver Conforme for E assim Eu tô querendo jogar E tô querendo trazer pro canal Ao mesmo tempo Que eu tô Jogando Entendeu Mas é isso aí Quero agradecer mesmo De coração Você que ficou até aqui Aguardando Vamos aguardar aí Mais um pouquinho aí Que eu libero o próximo vídeo Pra vocês também Então não se esqueçam aí Quem é novo no canal Se inscreva Quem assistiu até aqui Quem tá me acompanhando Meus De coração mesmo Valeu mesmo Muito obrigado Valeu Falou Fui Valeu Valeu Valeu